Outro acidente com morte também na BR-116, só que entre o distrito de Era Nova e Alpercata. A vítima fatal é um homem de 56 anos. As informações dão conta que um carro que seguia a cidade, onde foi atingido por outro carro que invadiu a contramão. Três pessoas foram socorridas em estado grave, entre elas uma criança e o condutor Daniel Correia, que morreu no local do acidente. Foi necessária a intervenção dos bombeiros para tirar a vítima que ficou presa às ferragens.